Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje para a metade da nossa novena dedicada à Nossa Senhora do Carmo. Hoje nós vamos falar sobre o período do Conselho Vaticano II. Oração à Nossa Senhora do Carmo Ó Senhora do Carmo, revestido de vosso escapulário, eu vos peço que ele seja para mim sinal de vossa maternal proteção em todas as necessidades, nos perigos e nas aflições da vida. Acompanhai-me com vossa intercessão, para que eu possa crescer na fé, esperança e caridade, seguindo a Jesus e praticando sua palavra. Ajudai-me, ó Mãe querida, para que levando com devoção vosso santo escapulário, mereça a felicidade de morrer piedosamente com ele, na graça de Deus, e assim alcançar a vida eterna. Amém. Em silêncio, apresente agora Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Quinto dia da nossa novena dedicada à Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos meditando sobre os diferentes períodos da igreja e os santos que surgiram nesses momentos. Nós tivemos o período dos apóstolos, das catacumbas, dos mártires, primeiro período. Depois nós vimos a Idade Média, depois nós vimos a Reforma ou a Revolução Protestante. Hoje nós vamos falar sobre o Conselho Vaticano II. A igreja, durante a sua história, ela teve 21 concílios ecumênicos, onde o Papa e bispos do mundo todo se reuniam. O primeiro concílio, ele aconteceu há muito tempo atrás, no ano de 325, na cidade de Nicea, na Ásia. Esse foi um concílio que a igreja teve, que o Papa e os bispos se reuniram, para proclamar que Jesus era Deus. havia um padre chamado Ari ou Ariu, que negava a divindade de Jesus. Então, a partir daquele momento, muitos, inúmeros concílios até o Conselho Vaticano II. Talvez um dos mais longos, o Conselho de Trento. Muitos falam do Conselho de Trento, 1545 a 1563. A igreja se organizou depois da Revolução, da Reforma de Martinho Lutero. Mas um dos concílios mais importantes, um dos concílios mais famosos, seguramente aquele que você mais ouviu, foi o Conselho Vaticano II. Quando nós falamos do Conselho Vaticano II, nós estamos falando do período de 1962 a 1965. O que mais ressalta do concílio, o que as pessoas mais perceberam do concílio, seguramente foi a questão litúrgica. Muitos vão dizer assim, o concílio foi o momento que a igreja passou a ter as missas, na própria língua do país, que a igreja chama de missa em vernáculo. E aqui nós temos uma grande confusão, e muitas vezes dois extremos em relação ao Conselho Vaticano II. Existem pessoas que vão dizer assim, como se a igreja surgisse no Conselho Vaticano II. Como se antes do Conselho Vaticano II todos fossem ignorantes, a igreja não se preocupava com a evangelização, a igreja fosse retrógrada. Negativo, negativo. A igreja tinha uma vida muito própria e muito dinâmica. A vida da igreja era belíssima. Existe outro extremo que diz assim, esse é o primeiro extremo, aquilo que defende de uma forma praticamente fanática o concílio. Antes do concílio tudo foi ruim, depois do concílio tudo é bom. E existe outra forma também muito extrema de pensar assim, depois do concílio Vaticano II a igreja se perdeu. Depois do concílio Vaticano II, a igreja deixou de ser católica. Nós deveríamos ter a missa só em latim, nós deveríamos continuar sem diálogo nenhum com as pessoas que têm outras religiões, outras doutrinas cristãs, e a igreja deveria continuar como ela era antes. Veja, a cada período da história, a igreja precisa responder às necessidades do povo, às necessidades das pessoas, de forma muito sábia. O concílio foi extremamente necessário. Aqui, nós que somos católicos, não cabe a nós dizermos se o concílio foi bom ou ruim. Cabe a nós aprendermos com o concílio e tentá-lo trazer para a nossa realidade, para a nossa vida. Quantas pessoas que dizem assim? Já ouvi muitas vezes pessoas que reclamam da língua da missa. Aqui, novamente, os dois extremos. Eu ouvia no Brasil pessoas dizerem assim, É, eu não aceito a missa nova. Eu não aceito a missa nova. A missa tem que ser a missa de sempre. A missa de sempre, a primeira missa, as primeiras missas, elas não foram em latim. As primeiras missas foram em hebraico, era maico. A língua de Jesus é a língua dos apóstolos. Se vai falar na língua da missa de sempre, ela não era em latim. É como se a missa que eu estivesse celebrando fosse falsa. Essas pessoas estão criando divisão na igreja. Existem também pessoas que dizem assim, Não precisa do latim, não deve o latim, o latim é ruim, acaba com o latim. Olha, durante mais de mil anos a igreja usou o latim. Essa era a língua da igreja. Se a igreja usou o latim por mais de mil anos, se essa era a língua da igreja, será que era tão ruim? Será que era tão errado? Discernimento pessoal meu, e a igreja caminha por esse sentido. A liturgia é um processo evolutivo, que não cancela aquilo que se viveu antes. Em alguns lugares, com a permissão do bispo, onde as pessoas realmente estão buscando Jesus, e não um espetáculo, com a permissão do bispo, em lugares de pessoas preparadas, pode ter a missa em latim. Mas a missa ordinária, na paróquia, é a missa que nós podemos participar de uma forma ativa, que nós podemos participar de uma forma onde nós compreendemos aquilo que está acontecendo. Nós precisamos compreender e nós precisamos participar. Então a missa, na maioria dos lugares, é celebrada na nossa própria língua. A igreja, com o Conselho Vaticano II, ela se tornou mais próxima das pessoas. Aqui não cabe o diálogo entre nós se a missa deve ser em latim, ou se a missa deve ser na língua que nós celebramos. Aqui cabe o diálogo. Existem coisas que já foram definidas. E nós queremos compreendê-las e vivemos da melhor forma possível. Você que é católico, seja dócil à doutrina da igreja. Seja dócil e firme também à tradição da igreja. Que você não se perca, não se perca em polêmicas desnecessárias, que em nada vai ajudar para a sua santificação. Se você quiser deixar o seu comentário, deixe o seu comentário. O padre não quis ficar em cima do muro. O padre quis ser católico. E ser católico é amar e respeitar aquilo que nós temos. A realidade do jeito que ela é. Que Deus te ajude, através daquilo que foi apresentado e vivido no Conselho Vaticano II, a ser fiel à tradição da igreja. Mas, ao mesmo tempo, se tornar uma pessoa aberta ao diálogo. Uma pessoa inclusiva. Uma pessoa que ama o pecador, mas não o pecado. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a permanecer fiel à igreja de Jesus. Com o Conselho Vaticano II, nesse período, nós temos grandes santos. E, entre eles, um destaque muito especial a Padre Pio. Um destaque muito especial ao grande São João Paulo II. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem serás tu, criatura bela? Quem encheu meu quarto com Tua luz? O Teu olhar me trouxe a paz. Tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel Em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorrir, vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorrir, vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém 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 Legenda Adriana Zanotto